Em Cacuau está acontecendo mais uma etapa dos Jogos Intermunicipais de Rondônia, mais conhecido como GIR. A participação da cidade de Rolim de Moura encerrou no último domingo e bons resultados, mais uma vez, foram trazidos para a nossa cidade através das equipes participantes. Inclusive, uma das melhores colocadas foi a equipe de basquete, que ficou em segundo lugar, perdendo para a equipe da casa do município de Cacuau. Nós estamos com o Marcos César, ele que é o chefe de delegação, acompanhou todas as modalidades, todos os competidores nesses Jogos, né Marquinho? E realmente os bons resultados vieram, é claro que a gente pretende melhorar cada vez mais, mas o importante foi a participação da cidade. É isso mesmo, desde já eu gostaria de agradecer todos os atletas, todos os técnicos que deram esse apoio, para que esses atletas pudessem se deslocar dos municípios, para poder jogar. O resultado, assim, por eu ter levado apenas 75 atletas, esse ano, ano passado eu levei 175, esse ano algumas modalidades eu não tive, mas o ano que vem a gente promete voltar com essas modalidades, que no caso foi o vôlei, que eu não tive esse ano, eu não tive algumas provas que, algumas modalidades que eu não pude competir esse ano, mas eu fiquei muito contente com a nossa equipe de handball, que era aqui, desde já, agradecer ao André, professor André, do Clarice, com as suas atletas, medir o esforço para poder, não deu. Infelizmente, fomos terceiro ano passado, terceiro esse ano de novo, mas não tem problema. E fomos no nosso basquete, o professor Jefferson também levou os atletas até lá, fizemos um dos jogos mais emocionantes que Cacoal pôde assistir, que foi quem estava no ginásio, ginásio lotado, o final do jogo foi 70 a 71 para Cacoal, o público que estava lá ficou tão emocionante, nós que estávamos lá, ficávamos muito contentes com a equipe de basquete. E eu também tive, também, no jogo ciclismo, eu tive tênis de mesa e atletismo. E atletismo trouxe quatro medalhas, sendo duas de ouro e duas de prata. E eu fico, assim, muito contente com o desempenho dos próprios atletas, do desempenho que a Seja o Céu proporcionou. São mais de 4 mil atletas participando dos jogos, tendo a logística de hotel, alimentação, deslocamento dentro do município. Marquinhos, eu sei que muitas pessoas questionam, às vezes, ah, mas os times que ficam melhores colocados, as cidades melhores colocadas, são as cidades que trazem competidores de fora. Isso é permitido dentro da regra também? Isso mesmo, esse ano foram votados, o Conedel votou, o Conselho, lá em Porto Velho, votou que poderiam trazer só quatro atletas de fora. Antigamente, nos jogos, era liberado, você poderia trazer uma equipe toda de fora do estado de Rondônia. Esse ano foram limitados quatro atletas. Eu quero dizer que a minha equipe não tem nenhum atleta de fora. E eu fico muito contente de sair com esse empenho maravilhoso que a gente teve nos jogos. Teve equipe que investiu, trouxe atletas de alto nível, tanto atletismo, atletas do Rio, atletas de São Paulo, Minas, Maranhão. E eu digo o seguinte, é muito importante que tragam esses atletas, para os nossos atletas daqui se motivarem. O ano que vem, quando chegar lá, ele pegar e se preparar, porque ele sabe que ele vai chegar lá, ele não vai competir com um atleta fraco, ele vai competir com um atleta de alto nível. Muitas pessoas foram questionadas em uma reunião lá, que tirassem os atletas de fora, valorizar mais os atletas de Rondônia. Concordo que tem que valorizar, mas tem que ter pelo menos, no mínimo, de preferência, essa porcentagem, que são 30% de atletas de fora do estado, para que o nível do estado de Rondônia vá lá em cima. Porque a equipe que nós perdemos para o Porto Velho, tinha seis atletas de fora, do Rio, São Paulo e de Minas. E a nossa equipe conseguiu ir a esse nível de estar ganhando o jogo, faltando em torno de 30 segundos, perdemos de um ponto de diferença. Então, quer dizer, o nosso nível também já está quase chegando perto deles. E no caso, a nossa participação foi até o dia 8, nós encerramos a nossa participação lá no Giro. E quem tiver, assim, o que quiser, o ano que vem a gente está aqui de portas abertas, vamos procurar o ataque de esporte aqui no começo do ano. Procurar se você gosta de atletismo, tem a escolinha de atletismo. Se você gosta de futsal, temos a escolinha de futsal. Se você gosta de vôlei, temos a escolinha de vôlei. E dali vamos montar uma equipe para que podemos participar com o maior número de atletas possível ano que vem.